O rodoviário onde trabalhava a vista um carro andando em baixíssima velocidade Imediatamente ele faz o sinal para o carro parar e vai falar com o motorista Aliás, a motorista é uma velhinha acompanhada de três amigas da mesma faixa etária Não sei se a senhora sabe, mas andar devagar demais pode provocar acidente Adverte o guarda Mas seu guarda, eu tô obedecendo a sinalização Será possível que hoje em dia, só por respeitar a sinalização Um minuto, senhora Eu posso saber que sinalização a senhora está respeitando? A velhinha não diz nada e aponta só pra placa que tá escrito BR-050 Mas minha senhora, aquela placa não indica o limite de velocidade E sim o número da estrada BR-050 Olha, eu não vou mutá-la se a senhora prometer ter mais atenção, tudo bem? Tudo bem, meu filho, tudo bem Só mais uma coisa, as demais senhoras estão passando bem? Elas parecem tão assustadas? Não, meu filho, já já elas vão melhorar É porque a gente acabou de sair da BR-201 E aí E aí E aí E aí E aí